E aí galera, beleza? Eu estou aqui com essa TV Filco de 43 polegadas Me trouxeram aqui para me dar uma ajeitada Como eu sou curioso, gosto de mexer nessas coisas Gosto de mexer nas coisas eletrônicas Aí trouxeram aqui para me dar uma olhadinha E ver qual é o problema dessa TV Então ela está assim, trêmula A imagem trêmula E aí vamos mudar aqui de canal Para ver se... Ela está toda trêmula, todos os canais Eu fiquei aqui com ela ligada mais cedo E vi que ela vai ficando mais pior ainda Às vezes não dá nem para ver a imagem completa Beleza? Então a gente vai dar uma olhadinha no que aconteceu Com essa TV Na verdade eu não sou nenhum técnico Eu sou curioso Eu sou curioso e eu gosto de ficar mexendo Nas coisas Muitas vezes eu mexo até tentar resolver Então eu achei bem de mostrar aqui para vocês O que a gente passa a passo O que eu vou fazer aqui com essa TV Filco Ela é de 43 polegadas Beleza? Então está com essa lista e vamos lá Vamos ver o que a gente vai fazer aqui Então gente Eu abri ela, não precisei nem desmontar ela toda Eu só tirei esse suporte aqui do fundo Da parte traseira Da parte de baixo E eu estou... Para ver qual é o problema dela Aqui é... É a placa TECON Certo? Essa aqui é a placa TECON Não vou nem tirar tudo aqui Essa aqui é a placa TECON Certo? E... E esse aqui é os flats O que eu vou fazer? Primeiro mal eu vou saber qual é o lado que está com problema Ok? Eu vou tirar um desses lados O lado que estiver com problema A gente vai fazer um procedimento aqui Para ver se retorna A imagem ficar boa Ok? Vou tirar esse lado aqui E vamos ver Se é esse lado que está com problema Beleza? Para perceber É... Já deu para perceber Que é o lado de lá O lado da fita que eu tirei O lado que eu tirei a fita Aí eu tirei aquele flat Então dá para... Deixa eu dar uma poça aí Caraca aqui Esse lado aqui Não está com problema Então... Já sei que o problema é... O outro lado Então vamos lá Fazer o procedimento Para ver se vai dar certo Se der certo Bem Se não der certo Só um... Levar em uma eletrônica Mandar ela levar em uma eletrônica E para um técnico Resolver esse problema Vamos lá primeiro Eu vou aqui eliminar Aqui nessa... Nessa área aqui Umas... Quatro ou cinco trilhas Dessa fita Aqui Eu vou eliminar aí Mais ou menos Um mais... Um mais... Cinco trilhas Certo? E eu vou colocar de novo Aqui dentro Para ver o que vai acontecer Voltando Lembrando para você Eu vou cortar aqui Um pedaço dessa fita E vou eliminar aqui No mínimo aqui Umas... Vamos dizer aí Umas quatro, cinco Até seis trilhas E vou encaixar aqui de novo Dentro Da placa aqui Do conector da TECON Beleza? Volto rapidinho aqui Isso Já coloquei aqui Fita Não vai dar para ver Porque está meio escurinho Coloquei a fita aqui Eu eliminei aqui Eliminei aqui Umas seis trilhas Agora eu vou Introduzir aqui E vamos ver O que vai dar Pronto Liguei ela Nossa Que coisa linda Já está... Já não estou vendo mais Já está inicializando Está inicializando Está inicializando Vamos ver como vai ficar a imagem Estou ansioso para ver Como é que já... Eu acredito que já... Já resolvi E aí pessoal O que vocês me diz O que vocês me falam Aí você leva Uma TV dessa Para Você leva Uma TV dessa Para uma assistência Nada Eles vão te cobrar Em torno De quinhentos Quatrocentos Oitocentos Reais Para te entregar Uma televisão Boa E aqui Não vou cobrar nada Não vou cobrar nada Porque É minha irmã Não vou cobrar nada A única coisa É só dizer Obrigado irmão Obrigado Aí a minha irmã Já está feliz da vida Porque não vai precisar De gastar aí Seus quinhentos Nem seiscentos reais Com essa TV Beleza? Então aí Resolvido o problema Era somente aquilo mesmo Resolvi o problema E se vocês gostarem Dessa Dessa dica Que eu dei para vocês Aqui agora É só se inscrever No meu canal Qualquer dúvida Me pergunta O que eu puder Falar para vocês Eu digo aí Beleza? Me ajuda aí Divulgando Obrigado Dá aquele like Se inscreva no meu canal Falou gente Até a próxima